...de areia de gato, pra você poder fazer o seu churrasco, certo? Aquelas coisas... Né não? É um bagulho inédito ficar olhando a mão. É o quê? Inalcançável. Pandora, o quê que você tá fazendo em cima? É o lugar que ele vai ficar depois de tomar banho. Tô vendo, filho? Olha lá. Ela quer ficar ali onde você vai ficar. Você acha que vai fazer amizade com ela? Vai dar certo? Sei. Quando você começar a entender. Tomar banhozinha agora, né? Só que não pode filmar, né, B? Tá toda suadinha, lembra do rolezinho, hein? Mas é muita folga. Vai pra lá. E a nossa? Arroz, feijão, carne de sol e tomatinho. E a copa do poder. Acorda às 2 horas da manhã e meteu o pepatoque. Provavelmente acho que essa é a última vez que eu vou precisar vir e voltar sem elas. Se não for, eu vou fazer que seja. É isso, rapaziada. Voltei pra Tóquio, cheguei. E tô indo lá trocar os carros, certo? Deixar o Ixi e pegar o Fad e voltar lá pro escritório. E começa o trampo, certo? Falta pouco pra escolha do apartamento, se eu não me engano, né? E é isso, né? Vamos ver até onde vai isso aí. Olha que paisagem bonita, cinza. E é isso, rapaziada. Chegamos aqui no Megazord. Levar ele lá pro nosso escritório do poder. E vamos que vamos, né? Olha só esse carro. Pesado, né? Eu acho incrível essa Ufad, mano. Que carro brabo. Agora você que fica aí, tá bom? Tchau. Logo mais ou menos eu volto aí. Será que se eu der um salve no Fabio, ele desenrola um carro desse aqui pra mim? De quebra. Megazord na garagem. Vamos ver como é que tá ali em cima aquelas coisas. Se eu almoço agora já, se eu já começo a editar um bagulho. Barulhinho do quê? Deixa nos comentários. Ainda ganhei três frangos ainda, se liga. Hum, que alegria, hein? Minha nossa. Agora papuna assistir um bagulho e comer. Galera, se liga. Esqueci de trazer minha GoPro aqui. Mas vou mostrar pra vocês. Estamos num churrasco aqui gravando. Certo? Aqui é um lugar que você aluga no centro de Tóquio. Olha o Fabio ali, rapaziada. A câmera tá ali. É um lugar que você aluga no meio de Tóquiozão, assim. Né? Só que fica igual uma caixinha de areia de gato. Pra você poder fazer o seu churrasco, certo? Barbecue. Barbecue. Churrasco. Barbecue. E aí é isso. Só pra não perder a oportunidade de estar fazendo um videozinho aqui. Tô gravando pra vocês com o celular mesmo pra incluir no meio da desgravação. Não sei onde que eu vou encaixar esse video, demorou? Tem a pulseirinha aqui, ó. Posso pegar a drink à vontade ali. Né? Hoje eu vou bater uma super larona. Tá maluco. Aí, ó. Mandei jogar o haromaki na brasa. Legumes assados. Eu amo isso. Ali tem berinjela, tem um monte de coisa. Cenoura, abóbora. Principalmente os cogumelos. Ele vai assar um agora, né? Galera. E essa Ferrari aqui na frente do escritório, hein? Legal, né? Eu acho maneiro. Só que não é muito a minha praia, né? Supercar. Até porque, se fosse também, eu já ia passar mais vontade ainda na vida, tá ligado? Se eu já passo vontade, já é difícil de conquistar os carros JDM, né? Que seriam os populares esportivos, né? Os carros normais. Imagina com um carro desse aqui, de 50 milhões. Simplesmente vai ser sonho pra sempre, provavelmente. Tá ligado? Mas é maneiro. O bagulho é diferenciadíssimo. É outro rolê. E aí? É, que lógico. Vai, rapaziada. Voltou pro rolê, Jonathan? Vai fixar agora? A GoPro. Os caras voltaram pra GoPro. Exato. Deixa eu mostrar esse carro, mano. Tá maluco. Jonathan brotou no rolê. Tava fazendo trampo aqui em Tóquio, certo? Eu até chamei ele pra conhecer o escritório, conhecer o Fabio, a rapaziada e tal. E ele também vai colar num projeto que a gente tá fazendo em breve no Yacht. O que a gente vai fazer aí? Ah, vamos dar um salve ali pro Fabio. Tá emocionado. Chegou o outro. Já achei peixe. Chegou perguntando se pode fazer vídeo com ele. Pra quando sei que é o Fábio, mano. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Obrigado. Obrigado, gente. Aqui, ó. Dando uma conferida nos equipamentos. Black Magic Pocket 4K Cinema Camera. A 7R3, certo? Com a lente da ZEISS. Bora usar todas elas. Temos aqui a que eu sempre uso. A 24-70 com a 7S III. Temos a lente aqui, ó. Sigma 70-200 2.8. Temos uma 7S III sobrando aqui. Tem uma lentezinha aqui que fica na Black Magic. Que é o bocal MFT. Tem um dos equipamentos ali. Limpando nossos estabilizadores. Nunca mostrei tudo assim direitinho, né? Pra vocês. Ó, a Jonathan chegou aqui já emocionado. Tive que mostrar, né? O que eu queria mostrar, na verdade, não tá aqui. Acho que o Fábio pegou pra fazer alguma coisa. A Laika. A câmera... Não tá aqui. Braba. Caríssima de foto. Quem sabe o que é uma Laika, sabe do que eu tô falando. Aí, ó. A emoção tomou conta. Que é tirar umas fotinha da Ferrari. Depois eu vou mandar lá pro Fábio ver se ele gosta, pá. Aquelas coisa... Não é, não? É um bagulho... Nem adianta ficar olhando a mão. É o quê? Inalcançável. Você acredita que antes de você ver eu tava falando basicamente a mesma coisa? Tipo, é um bagulho que tipo assim, mano, eu gosto muito de carro, certo? Cê tá ligado? É só pra ver. E já é difícil alcançar o sonho que eu quero sendo uma coisa simples assim, perto disso. Agora imagina se tu começa a gostar de um bagulho desse e não consegue tirar isso da cabeça. Cê tá ferrado. Tu vai sonhar pra sempre. Exatamente o que tu falou agora. É, o negócio que eu só olho, mano. Eu nem crio apego porque não adianta. Nem crio apego porque não adianta. Lógico que não adianta. A Toca Power lá. Braba de sempre. Bom, tiramos umas fotinha da Ferra ali, trocamos umas ideia. Ele vai embora meia-noite, então eu já vou meter o pé aqui do Trump, que já deu horário praticamente. Já fiz o que tinha que fazer hoje. Vamos ver se a gente come em algum lugar, faz uma resenha e é isso. Né, Yuki? Hum? Né? Né? Acho que tá tudo aqui, né? É o link. É o link. É o link. Yari-chin. Yari-chin é safado em japonês. E pra ligá-la? O cara trabalha com câmera, não sei nem como liga essa. Aqui? 35mm, totalmente manual, não tem foco automático. Isso aqui é o que, né? O vídeo é só 1080, só que tem 42 milhões de megapixels e é full frame. E é totalmente artesanal, ou seja, é bem embaçada essa câmera. É uma like, né, fi? Mas porque é tudo diferente também pra mexer no diafragma aqui na frente e isso aqui do meu que é. Mas eu já peguei o jeito que eu vou lá já. Tirei umas fotos muito embaçadas, mano. A foto com essa câmera aqui é outro nível. Até o clique dele é melhor do que qualquer outro. Aí eu tô ajudando. Eu fui na minha letra pra fazer o vídeo, né? A melhor foto e mais linda que eu tirei na minha vida foi com essa câmera aqui. E foi de uma latinha de Guaraná. A foto mais bonita que eu tirei na minha vida. Olha o meu takezinho. Só que de igual pra não fica tão bonito, né, rapaziada? E sem o sol também é a mesma coisa. Bom, é isso. O que ele vai fazer? O que você quiser. O que você quiser. Você que é o cara de toque que nós vai fazer aí. Tem que achar um bagulho pra comer, né? Vai ler no meu vídeo. Eu tô trombando o Lohan que agora ele é cidadão de toque. Tem pouco tempo. Tchau.